A Universidade Federal de Santa Catarina abriu vagas para a contratação de 25 professores e substitutos para o ensino superior. O edital publicado prevê oportunidades para os campi de Araranguá, Blumenau, Joinville e Florianópolis. As inscrições devem ser feitas entre hoje e amanhã e nos dias 24 e 25. A remuneração dos cargos varia entre R$ 2.236,00 e R$ 5.786,00. Mais detalhes no site concursos.ufisc.br A tarifa do transporte intermunicipal em Santa Catarina terá reajuste a partir do próximo domingo. Apesar da solicitação do sindicato ter sido de reajuste entre 10% e 22% sob a justificativa de defasagem tarifária e queda de passageiros, o governo concedeu aumento de 6,6% das tarifas. A Prefeitura de Imbituba suspende aulas após nova suspeita de meningite registrada no Hospital São Camilo. De acordo com a Prefeitura, as medidas adotadas são preventivas, pois a meningite é uma doença contagiosa pelo contato direto com as secreções. No último domingo, uma jovem de 12 anos morreu vítima de meningite bacteriana. A Polícia Federal prorrogou por mais 15 dias o prazo de conclusão do inquérito da Operação Alcatraz. No final do mês de maio, a operação prendeu 11 pessoas entre empresários e agentes públicos, investigados por suspeita de envolvimento em esquemas de fraude em licitações e contratos. Um dos mandados de busca e apreensão aconteceu na casa do deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Polícia Federal estima danos aos cofres públicos de quase 30 milhões de reais. A Receita Federal calcula mais de 100 milhões de prejuízos em sonegação de impostos. A Celeste vai realizar daqui a pouco um leilão de veículos da empresa. Serão disponibilizados 40 lotes. O leilão começa às 2h15 da tarde em São José, na Grande Florianópolis, sendo possível também participar de forma online pelo site soleilões.com.br.